Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje faremos uma make, fantasia, inspiração, girassol para esse carnaval que esse ano de 2022 está sendo um pouco tardio. Tivemos a primeira fase e agora a segunda fase tenho certeza que muita gente irá pular carnaval. Já tem um tempinho que eu não faço misturas de sombras no meu rosto, então eu peço que vocês tenham paciência comigo e fé em Deus que vai dar tudo certo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixem likezinha para a Eriquinha, dá uma moral aí para mim e uma forcinha porque eu estou tensa, amiguinhos, então simbora. Aqui eu tenho essa paletinha de sombras da Jasmine Glitter da Vivai, que eu ganhei de amigo meu. Muito obrigada contribuindo para o conteúdo do canal. Deixa eu abrir aqui e deixa eu abrir também da Vivai. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E a outra paletinha também. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, as sombras da paletinha. A minha pele já está preparada, apliquei Cicaplast ao redor dos olhos e esse sérum de caviar da Max Love, que tem resenha aqui no canal. Inclusive, vou até botar um pouquinho mais desse Cicaplast. Opa! O negócio fica indo para hidratar mais um pouquinho. Apliquei esse corretivo da Tracta para fazer uma basezinha aqui, uma make fantasia. O que vai sair daqui, eu não sei. Eu tenho um olhinho maior do que o outro e preciso ter um pouco mais de atenção. Bom, eu vou começar com um marronzinho, que é dessa paleta aqui da NYX, que eu ganhei da minha prima. Assim, tudo de sombra que eu tenho é porque eu ganhei dos outros. Não compro sombra. Vou aplicar bem no cantinho. Acho que tem que ser um marronzinho um pouquinho mais escuro, mas não tem problema. E a gente suma um pouquinho para fora. Amarelinho da paleta Jasmine, Back to Basic. Um degradê aqui, um negócio. Vamos brincar um pouquinho. Eu tô chocada com essa pigmentação. O que vocês acharam? E eu só tô encostando e não esfarela muito não. Vou tirar o excesso do pincel e dar uma esfumadinha para não ficar nada marcadinho. Aplicar aqui no cantinho porque eu tive uma ideia. Depois vocês me falem de ângulo, de tudo, de visibilidade, porque eu não costumo fazer esses tipos de tutoriais de make-up. E tô embarcando nisso agora, tá? Que eu digo o tutorial com sombras e glitter e tudo mais. Deixa eu ver aqui como é esse negocinho. Vou aplicar aqui no meio. Brilha demais. Vou usar um pincelzinho. Cansei com o dedo. Peguei o pincel errado, mas tudo bem. Cansei, voltei com o dedo. Porque eu sou dessas. Eu vou enjoando, aí vou mudando. Primeira vez que eu utilizo glitter prensado. Achei mara. Agora eu vou usar o verde. Deixa eu pegar um pincelzinho mais achatadozinho. Ficar um pouco bandeira do Brasil. Mas... E a gente aplica com precisão. Depois a gente esfuma. Limpar. Voou! Oh, meu Deus. Tanto tempo que eu não uso. Pop, coitado que já tá se desfazendo. Peguei um pincelzinho aqui. Olhem como o pincelzinho é. Só pra fazer uma pontinha aqui que eu quero. Depois a gente corrige. Essa make tá muito em bandeira do Brasil. Ou seja, vocês podem aproveitar essa make pro girassol e pra bandeira do Brasil. E aqui eu vou esfumar. Que nervosinho que tá aqui embaixo. Vou usar esse marrom... Ups! Vou usar esse marronzinho. Paleta de som... De... Pra preencher sobrancelha. Se vai dar certo, não sei. Se não ficar legal, a gente dá uma gambiarra. E vendo que vai dar. Porque a vida é assim. A gente vai adaptando. Parece que vai ficar horrível, né? Mas calma. Talvez fique mais horrível ainda. Ou não. Esfumar, esfumar, esfumar. Sempre esfumar. Tive uma outra ideia. Porque aqui é assim. A gente vai tendo as ideias. E vai aplicando. Eu sou muito assim. Vamos fazer um... Delineado gatinho. Pra ficar linda de bonita. Aí eu vou junto. Tá aqui com aquele verde. Depois a gente vai tentar dar uma esfumada. Uma junção aqui. Agora o problema. É o delineado ficar igual do outro lado. Ai Jesus. Se não ficar é carnaval. A gente finge que é tendência. E vida que segue, tá? Espero que vocês estejam se divertindo com esse vídeo. E se tiver muito ruim. Me xinga não. Ganhei um kitzinho de pincel da minha amiga. E calma que tem coisinhas aqui que a gente ainda vai arrumar. Aquela meusma tonalidade. A gente vem aqui bem no meio. Pra formar tipo um... Um degradê. Sabe? Um degradê. Agora é hora da limpeza. Essa aguinha micelar aqui é maravilhosa. Tem resenha aqui no canal. Agora a gente vai dando uma... Vai dando vida. É que ela tá meio doida. Meio, né? Perdida. Pobre coitada. Com o algodãozinho limpo você pode fazer assim, ó. Dando batidinhas, batidinhas, batidinhas. Pra tirar esse... Drit. Agora eu vou aplicar a base da dona Nina Secrets. A minha cor é a 05. Tem vídeo aqui no canal sobre. E depois, no final, se tiver que mexer mais algum pouquinho. Mais um pouquinho a gente mexe. Um pouco manchada ainda. Não tem problema. Porque ainda vem corretivo. Ainda vem outras coisas mais. Corretivo. Calma, não me xinguem. Que no final vai ser papado. Confusão e gritaria. Agora vamos consertar as cagadinhas. Corretivo. Para nos ajudar. Pincelzinho. E aí vai dar bom. Esfumar com cuidadinho. Selando a pele aqui. Com o pó fininho. Da dona boca rosa. O que tiver que ainda... Se tiver que colocar um pouquinho mais de verde, a gente coloca. Por exemplo, eu sei que eu vou ter que dar mais um jeitinho no delineado. Não tem problema. O que? Ah! Oh, meu Deus! Ai, peguei o pincelzinho da sobrancelha. Vocês lembram que eu peguei o marronzinho dessa paleta? O mais escuro, eu vou vir aqui e preencher a sobrancelha. Os meus pelos são bem escuros. Peguei um pincel ainda mais fininho do que eu peguei naquela hora. Só para dar uma marcadinha aqui no cantinho. Pincelzinho que está sujinho de corretivo. Ainda só um retoque. Vou dar uma ajeitadinha de marrom no cantinho. Pronto. Passar um contorninho. Vou usar o da paleta da NYX. Ela é muito linda. E aí vamos aqui para os ladinhos. Têmpora. Testinha, né, amigos? E aperta. Amassa. Amassa. Blush. Esse aqui é Magnolia. Da Bruna Tavares. Se for ficar muito marcado, você pode esfumar. Acha que ficou marcado? Vem com um pincelzão de blush... De blush não, de pó. Iluminador. Esse aqui é Miss Rose. E no topinho do nariz. Vou usar Oh My Blush. Que ele pode ser utilizado como blush, sombra. Baitãozinho. Essa caneta é bem legal porque ela cola o cílio. É show! Aqui, só para dar uma... Curvex para juntar os cílios. Máscara de cílios para deixar os cílios vestiços bem juntinhos. Uh, que calor! Mas essa é a maquiagem. Confesso que eu estou orgulhosa de mim. Não sei se daqui a algum tempo eu continuarei orgulhosa, mas hoje eu amei a maquiagem. Olhando assim de longe, acho que eu tenho que ir... Pronto. Agora é show! A gente sempre vai dando um pitaco aqui, um negocinho aqui e ali. Tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o arquinho. Onde eu monto a minha saia de girassol. Tá bem legal. Olhem a roupinha, gente. Do meu último carnaval. Muito fofa, né? Aproveitem o carnaval com responsabilidade. Evitem aglomeração. Eu ainda recomendo o uso de máscara. Enfim, vocês que sabem, vai do coração de cada um. Então é isso, amiguinhos. Muitos beijinhos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau! E compartilhem esse vídeo. Tchau! 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 Tchau!